A Paz do Senhor a todos, bom dia, estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, no dia 19 de dezembro, quarta-feira, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 9, versos 15. E a palavra diz, graças a Deus por seu dom indescritível. Amém e graças a Deus. O presente, este é o tema da meditação desta manhã. Quando uma pessoa dá um presente genuíno, você não valoriza a presença da afeição? O suéter, tricotado, a mão, o álbum de fotos do verão passado, o poema personalizado, o livro do lucado. Esses presentes convencem-no de que alguém planejou, preparou, guardou, procurou. Decisão de última hora? Não. Esse presente era pra você. Você já recebeu esse presente? Sim, já. Desculpe falar em seu nome, mas eu sei a resposta quando faço a pergunta. Você recebeu um presente personalizado, feito para você? Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas, capítulo 2, versos 11. O anjo falou essas palavras, os pastores as ouviram primeiro. Mas, o que o anjo disse a eles? Deus disse a todos que ouvem. E nasceu Jesus, o presente. Amém e graças a Deus. Amém.